Mais de 30 anos afastada da mãe. Eu fui criada pela minha avó, eu era pequenininha, tinha dois aninhos. Uma parte dura do passado da Sirleite que ainda é bem presente na memória. Assim que ela me teve, né, ela já começou a desencadear os problemas psiquiátricos, né? E ela só via correndo nos matos, naquela vida de psiquiatria, aqueles sintomas, né? Após anos afastadas, os laços de sangue foram fortalecidos pelo convívio entre as duas. É que com o fechamento dos hospitais psiquiátricos, Neide teve que voltar para casa. E Sirleite passou a ser responsável direta pela mãe. Um desafio e tanto para as duas. Ela não sabia usar banheiro, não sabia comer, comia com a mão. Então foi um processo de ensinamento também para ela. A dificuldade enfrentada por ela também faz parte da rotina de várias outras famílias no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 25% da população do Espírito Santo convive com algum tipo de transtorno mental. E nem todas as famílias têm condições de contar com o acompanhamento de um profissional. Para Neide, mãe de Sirleite, a ajuda chegou por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, que passou a acompanhar a família. Ela se encontrou numa situação, eu penso, não tem vínculo afetivo, porque não foi criada com a mãe. E ela se vê numa situação que ela tem que cuidar dessa mãe. Uma mãe que ela não teve vínculo, uma mãe que não cuidou dela. E agora ela se vê tendo que cuidar da mãe. Olha que situação. A equipe concluiu que Neide precisava ser monitorada por especialistas. Ela foi encaminhada para o Serviço Especializado de Atendimento Domiciliar para Idosos e Pessoas com Deficiência, que é oferecido pela Secretaria de Assistência Social de Vitória e passou a ser acompanhada por assistentes sociais e terapeutas. Tudo isso para que ela pudesse voltar a ter autonomia. O trabalho do SAD é um trabalho de prevenção, para que não chegue até a gente. Quando a violação já está instalada, ele vai para o SEAD. Então, chega para nós. Quando chega até a gente, ainda não romperam os vínculos familiares. E há um mês, o SEAD passou por um tipo de aprimoramento, digamos assim, com a ampliação da equipe, contando com novos profissionais, os cuidadores sociais. E como o próprio nome já diz, são pessoas que cuidam de fato desses pacientes, dessas famílias, acompanhando toda a rotina do dia a dia, na casa, dentro da casa de cada paciente, identificando ali as principais necessidades, o que é preciso mudar, o que é possível também acrescentar, como é o caso da Jaque, que é um mês que está aqui, acompanhando a rotina da Dona Neide e identificando novas coisas, novos talentos até na Jaque. Ela gosta muito de pintar, né? Ela tem muita autonomia, mas só que ela tem que ter sempre alguém monitorando, né? A filha dela lida com ela praticamente sozinha, então ajuda a filha dela quando ela quer sair, para resolver alguma coisa, para a Dona Neide também não estar ficando sozinha. Em seis anos de acompanhamento, os resultados chegaram. A Neide passou a ser mais independente. Anda sozinha pela casa, desenha, mas o que ela gosta mesmo, ó, é de bater papo. Nós pintamos. Vocês pintam? Não, não. Desenho? Sim. Mentira! Faz o quê? Passeio também no bairro? Passeio também no bairro. O que para a filha parecia impossível, hoje ela vê de perto, acontecendo no dia a dia. Agora eu estou vendo que ela está comunicativa, ela não comunicava. Uma pessoa sozinha, acho que não conseguiria, não sei, ter a ajuda deles, né? De pessoas como eles, para estar me ajudando. Eu acho que eu não suportaria psicologicamente, fisicamente, que tudo afeta, né? Então, assim, eles são muito importantes. O grupo, o CREA, agora o grupo cuidador, a cuidadora, um todo, né? São muito importantes para mim. E esse projeto agora está vindo, agora, e está sendo excelente. E esse projeto agora está vindo, agora, e está sendo excelente.